Não, ninguém faz samba só por quem prefere Não sai de uma forma ou de interferir Sob o poder da criança Não, eu preciso assustar o que ele tem a ser Então vai meucharizar o que ele tem a ser Porque ele tem muita Então vai meucharizar o que ele tem a ser A música vai inspirar o que ele tem a ser Música 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 Música